8 Eita que vocês estão apressadinhos Bora do 7 ainda Olha, porque essa pressa toda, né gente? Vocês estão apressados por quê? Ah, tá bom Parei no 7, vamos fazer bonito, vamos Bora lá 7 6 5 4 3 2 1 Agora sim, abertura oficial do Natal Luz Do município de Rússilândia Natal Luz 2023 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 15 15 15 15 12 15 16 18 18 18 19 20 18 18 20 22 22 23 Lindo, Lusilândia! Viva o Natal Luz! E olha, gente, quem chegou ali, quem está chegando, vocês estão vendo quem está ali? O Papai Noel! Viva o Papai Noel! Já joga o Papai Noel, que está aqui no palco, ele vai receber oficialmente as chaves. Vamos agora!